Meu nome é Aloysio de Padua Andrade, tenho 32 anos e eu me formei nos idos de 2015. Essa vai ser a minha primeira vez numa prova oral, por sorte na Advocacia Geral da União. Eu já havia comprado cursos específicos, ou visto algumas aulas, desde a época da faculdade. Mas eu confesso que quando saiu a assinatura jurídica, eu assinei e logo que veio a chance da assinatura vitalícia, eu comprei. Logo no primeiro lote do primeira turma. Eu gosto muito do fato de os professores, principalmente na área das procuradorias, serem membros das carreiras. E eu acho que além do fato de o PDF ser bem completo, as videoaulas que o Estratégia tem feito e disponibilizado no YouTube e na plataforma, tem atingido um nível de qualidade muito bacana. São muito didáticas, muito completas e específicas para cada carreira. Por exemplo, agora no caso da Advocacia Geral da União. Temas específicos, conceitos que não caem para outras provas. Estar presencialmente com professores, que nós vimos horas e horas de videoaula com eles, é uma sensação indescritível e até engraçada, porque eles não nos conhecem, mas nós passamos vários meses assistindo horas e horas e horas de aula e posso atestar. São todas gente boníssima. Foi uma grande oportunidade poder estar pessoalmente com o professor Adriana, professor Rodolfo, professor Felipe Duque. Muito bacana. O primeiro dia de treinamento para a prova oral foi bem intenso. Nós começamos às oito da manhã e já terminamos noite adentro. Foram exercícios intensos de erguição, simulando vários aspectos de prova oral. E o bacana é que, além de sermos erguídos, ao acompanhar os colegas, nós pudemos perceber vários traços neles que nos ajudaram, sabe? Foi muito bacana. As turmas foram pequenas, então fiz amizade ali com os colegas. Foram vários professores também. Não foi o único professor na erguição. Achei muito legal. Deu vontade de voltar. Um grande diferencial do curso foi que, além dos professores, que são experts nos assuntos jurídicos, nós fomos acompanhados por uma psicóloga, uma fonoaudióloga, e isso nos permitiu desenvolver aspectos para, além do mero conteúdo jurídico, que muitas vezes passam batidos, despercebidos, mas que são importantes. Não é só o que se fala, mas como se fala. Simular até um certo medo. Uma coisa é você fazer com uma pessoa que você já conhece, que já é do seu circo, que você já tem certa intimidade. Mas não será o caso da prova oral, em que você será arguído por um examinador que provavelmente você nunca viu na vida. Nós sabemos da qualidade técnica dos professores. Então, acho que permite simular bem esse sentimento, esse bom medo, esse bom receio, que a gente deve sentir na prova oral também. Fora que, sendo professores experts nas matérias, eles puderam, além de fazer as perguntas, dar dicas de conteúdo, passar certas abordagens que seriam melhores. Foi muito bacana. Eu entendo que todas as facetas e os aspectos da prova oral foram abordados. De novo, não adianta só saber o conteúdo. É necessário se portar de uma certa maneira, falar de uma certa maneira. Tudo isso é também, inclusive, objeto de avaliação na prova oral. Além de ver se o candidato sabe, você também avalia a postura do candidato. Será que ele tem uma postura compatível com aquele cargo que ele visa assumir? Recomendaria com certeza. Achei um curso muito bacana, assim. Já estava com boas expectativas, mas elas foram superadas. Só tem elogios para fazer a equipe do Estratégia.